Olá, pessoal! Hoje vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que fiz aqui pro apartamento que eu estou de temporada. Gente, eu comprei só o básico mesmo, pra me passar os dias aqui. Algumas coisas eu já abri, pessoal, e outras não. E antes de começar, mostrar pra vocês o que eu comprei aqui em Canela, Rio Grande do Sul, aqui pro apartamento. Eu só queria dar um recadinho pra todos vocês que ainda não estão inscritos aqui no canal. Me chamem de Nanda Mel no YouTube. Já vão se inscrevendo, ativando o sininho, pra receber todos os vídeos daqui pra frente. E não se esqueçam também daquele joinha aqui no vídeo, tá, pessoal? Eu vou parar de ler o ler aqui e já vou começar a mostrar pra vocês as minhas comprinhas. Já coloquei tudo aqui em cima da mesa, gente, como vocês estão vendo. E já higienizei tudo aqui também. Aqui, pessoal, tá? O papel toalha aqui, que eu já deixo aqui, e o álcool em gel. Então, pessoal, vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês. Vou começar aqui por essas bolachinhas. Comer, assim, à tarde, na hora que dá aquela fominha. Aqui, comprei uma de morango. Essa daqui também, pessoal, de água e sal, pra tomar com café, assim, que é muito gostosa. Essa daqui, pessoal, eu comprei pra experimentar. Nunca comi dessa bolachinha aqui, mas vou experimentar agora dessa vez. Aqui tem um bolinho de chocolate, gente, que gosto bastante, assim, também, pra comer de manhã, com leite, café. E à tarde também. Aqui tem um coco ralado, pessoal, que eu tô querendo fazer uma receitinha aqui pra vocês. Tem um leite condensado, tem um leite aqui. Esse leite é muito gostoso, pessoal. É daqui da Serra Gaúcha. E aqui tem esse cereal pra comer com leite também. E aqui tem ovos, pessoal. Olha aqui, uma caixa de bombom, que eu gosto bastante de bombom também. E aqui tem um leite de coco, que vou fazer a receitinha pra vocês. Vou usar esse leite de coco. E esse coco ralado aqui. Aqui, pessoal, tem queijo ralado, queijo parmesão ralado. Aqui tem um adoçante pra adoçar leite, café, que é bem mais prático, né, gente? E aqui tem uma farofa. Gente, eu gosto bastante de farofa, assim, com arrozinho, carninha frita. É tudo de bom. Aqui tem um leite também, pessoal. Já tá aberto, inclusive, que eu já abri pra preparar de manhã. Aqui tem meio quilo de mussarela fatiada, gente. Olha só. E aqui tem um chocolate 60% cacau. É, eu vou experimentar também, tá, pessoal? Que eu nunca comi, vai ser a primeira vez. Hum, deve ser muito, muito gostoso mesmo. É, aqui eu comprei esse arroz, pessoal. É um quilo só. Então, prepara esses dias que eu vou ficar aqui. E aqui tem um creme de leite, que eu tô querendo fazer um estrogonofe bem gostoso. Um estrogonofe de carne ou de frango. Aí eu vou pensar certinho, tá, pessoal? Aqui tem um champignon pra colocar no estrogonofe que eu vou fazer. Comprei também um vidrinho pequenininho, assim, de mostarda, ketchup, que eu já abri também, pessoal, pra comer com pão. Aqui tem um potinho de sal temperado. É, alho e sal, tá, gente? Pra eu fazer arroz, assim, um macarrãozinho, aqui no meu dia a dia. É, e aqui tem um massinho de macarrão, pessoal, também. Olha aqui, um espaguete. E aqui, gente, é uma cuca de morango. Pessoal, também já peguei um pedaço aqui. Hum, é muito gostoso mesmo. Olha só, gente, que beldade. E aqui tem um pão. Olha, gente, maciozinho. Que delícia pra tomar com café. É, inclusive, tô querendo fritar um ovinho aqui pra mim comer com esse pão. Comprei ovo também, pessoal. E aqui, comprei esses dois kits de shampoo e condicionador. Que tava em promoção, pessoal. E acabei comprando dois já. Porque eu uso bastante aqui desse shampoo e condicionador. Aqui, pessoal, tá as misturas que eu comprei. Aí eu deixei aqui no congelador, tá, pessoal? Pra não descongelar. Aqui tem um frango parmegiana. Desses que a gente coloca no micro-ondas, assim, é bem prático, bem rápido. Aqui tem uma carninha, gente. Que eu tô pensando em fazer o estrogonofe. Só que eu não sei se eu faço de carne ou de frango. E aqui tem um pacotinho de frango. Filé de frango, gente. Aí eu vou pensar. Depois eu resolvo, tá? Mas quando eu fizer, eu vou gravar pra vocês. E comprei também, pessoal, esses dois saírem aqui. Olha que delícia. Pra gente comer, assim, quando estiver assistindo um filminho, pessoal. Top, né? Um assaizinho geladinho. É tudo de bom. Agora vamos ver o que tem aqui na parte de baixo da geladeira. Comprei uma guaraná, gente. Essa guaraná é muito gostosa. Ela chama charrua. É muito gostosa mesmo. Já tomei dela e comprei de novo, pessoal. É, aqui tem água. Olha só. E aqui, pessoal, tem algumas coisinhas. Margarina, mortandela, umas bebidinhas. E eu vou mostrar pra vocês as frutas também. As frutas, gente, já coloquei aqui na água. Olha só. Pra higienizar bem. E eu comprei também umas batatas aqui. Que eu tô com vontade de comer uma coisinha feita com batata. Tomates, banana e uva. Aí eu vou deixar aqui, pessoal. Depois eu vou enxugar tudo e vou guardar na geladeira também. Agora, gente, eu vou guardar aquelas coisas que estão em cima da mesa. Vou colocar aqui, pessoal, nessa gaveta aqui de baixo, porque ela é bem espaçosa, bem grandona mesmo. Olha aí, gente. Olha aí, gente. As frutas e as batatas, depois eu guardo. Deixa aí mais um pouquinho. Vamos lá, pessoal. Vamos pegar aqui os biscoitinhos primeiro. A gente, essas bolachinhas aqui com café de manhã. É tudo de bom. Eu gosto bastante. Vamos colocar aqui. Aí, gente. Fica aqui mais fácil, mais prático. Vamos pegar essa daqui também, pessoal. Olha que delícia. Depois eu vou experimentar. Nunca comi dessas bolachinhas aqui, pessoal. Mas eu estou com bastante vontade de experimentar elas. Vou colocar tudo organizadinho aqui. Tem o bolo. O coco ralado aqui, pessoal. Vamos colocar também mais junto. A mussarela depois vai para a geladeira. Vamos colocar aqui tudo assim em cima do outro, pessoal. Para sobrar mais espaço. Vamos colocar também esse bombom. Ai, gente. Bombomzinho. É tudo de bom. Vamos colocar também o queijo. Vamos ver o macarrão aqui também, pessoal. Vamos colocar tudo organizado já. Um soltinho. Só falta as frutinhas aqui e os legumes. Vou deixar aqui na água por enquanto, tá, gente? Vamos colocar aqui no cantinho. Ai, pessoal. Essas gavetas aqui é bom que tem bastante espaço. Assim, ó. A gente vai guardando tudo. Olha o tanto de espaço que sobra ainda. Vamos colocar também o arroz com chocolate. Quem aí gosta de um chocolate, pessoal? Um chocolatinho assim. Ai, gente. Não, que dá vontade de comer aquele docinho. Porque eu gosto bastante, tá, gente? E vocês devem estar se perguntando. Cadê a minha gatinha? Como que ela tá? Ela tá bem ali, pessoal. Deitadinha no sofá. Em cima do edredom dela. Que ela gosta bastante. Que eu trouxe lá de casa. E vou mostrar a minha gatinha pra vocês agora, pessoal. Hum, que fofinha. Ela já acostumou bem aqui, tá, gente? Ela tá bem acostumada já aqui no sul. Aqui na casa que eu estou de temporada. Ou melhor, no apartamento, né, gente? Vou mostrar ela pra vocês. Meu amorzinho, você tá dormindo, minha fofinha? Ó, minha dengosa. Ó, lindeza. Mas dorme. Como se dorme a tarde inteira? Fofula da mamãe. Então, vamos deixar ela aí dormindo, quietinha. Tirando a sonequinha dela da tarde. Aqui, gente, eu já guardei tudo. Olha que lindinha. Tem uma folha aqui, pessoal. Mas fica aqui debaixo do vidro. Top, né, gente? É, aqui eu deixei só as coisas aqui, pessoal. Que eu como de manhã à tarde. Que vai ser o cantinho do café. Deixei o pão. Aqui o adoçante pra adoçar leite. Café. Deixei o leite ali também, pessoal. A cuca de morango. E o leite aqui, pessoal. Esse leite é de Nova Petrópole, gente. É muito gostoso. E só falta guardar mesmo aqui. É, mussarela na geladeira. Então, vamos colocar lá. Fê só na geladeira. Porque ela tá fora da geladeira. E, gente, vamos colocar aqui. Vamos fazer alguma receitinha. E pra comer com pão também. Deixa aqui quietinho. E aqui, pessoal. Eu deixei pra fora só as coisas do estrogonofe. Creme de leite. Mostra aí o ketchup. E o champignon. Eu tô pensando em fazer hoje à noite. Na jantinha. Ou se não, amanhã. E quando eu for fazer, pessoal. Aí, eu vou mostrar pra vocês. Com toda certeza. Só tá faltando as frutas. Pra guardar. E aqui ficou assim, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês certinho. Coloquei os ovos ali. Farofa. O sal. O macarrão. E aí, pessoal. Aqui ficou o bolo. As bolachinhas. Os bombons. E aqui ficou o arroz. E sobrou bastante espaço ainda, pessoal. Gente, agora eu vou tomar o meu lanchinho da tarde. O meu cafezinho da tarde. Ai, pessoal. Já guardei tudo aqui. Tá tudo certinho. Tudo arrumadinho. Vou preparar um leitinho agora. Juntinho com vocês. Pra saborear junto com essa cuca de morango. Ó, gente. Vamos lá, então. Vou deixar ele aqui, pessoal. Porque eu vou colocar água pra esquentar agora. Pra me fazer um leitinho bem gostosinho. Pra entomar o cafezinho da tarde junto com vocês. Pessoal, eu vou esquentar a água aqui na panelinha mesmo. É aqui que eu preparo o café, assim. Acabou o cafezinho. Eu tô usando aquele solúvel, tá, pessoal? De pacotinho. Mas esqueci de comprar também. E eu preparo só aqui. Então, vou passar uma aguinha aqui. Já tá limpinho. Colocar a água aqui pra fazer o leitinho. Vamos acender o fogo, né, pessoal? Aqui. E eu ainda não decorei. Onde que é, onde que. Eu acho que é esse daqui, pessoal. Ali. Vamos lá. E acendeu, gente. Olha só. Agora eu vou deixar a água esquentar aqui pra fazer o leite. Essas canequinhas, pessoal. Comprei lá em Porto Alegre. Quando eu cheguei, porque lá no hotel não tinha canequinha assim. Aí eu quebrei, comprei no mercado. Então, pessoal. Vou preparar o leite aqui mesmo. E agora é só deixar a água esquentar. Bom, gente. A água já tá quentinha aqui. Agora é só colocar o leite em pó aqui. Pra mim merendar juntinho com vocês. Olha, gente. Vou colocar quatro colherzinhas dessa daqui de sobremesa. Que fica no ponto. Aí. Tampar aqui. Eu vou deixar aqui no cantinho do café, né, pessoal? Vamos colocar aqui. Aí eu vou colocar umas gotinhas de adoçante, tá, gente? Umas cinco gotinhas. É um adoçante mais prático que dá pra me levar pra onde que eu for depois. Se eu for pra gramada, se eu levo junto. Aí. Gente, cinco gotinhas tá ótimo. E essa culpa aqui também deve tá uma delícia, né, pessoal? Deve não. Tá uma delícia. Porque eu já mandei pro meu bucho um pedaço. Mas com leite deve ficar muito mais gostoso, né, pessoal? Olha. Leitinho pronto. Só falta o cafezinho, né, gente? Eu tô usando aquele solúvo bem pequenininho. Esse de pacotinho que vem de mercado. Mas vocês acreditam que eu esqueci de comprar? Daqui a pouco eu vou lá em cima no supermercado e ver se eu compro. Aí eu coloco aqui junto, pessoal, no leitinho de pó. Hum, fica uma delícia. Nossa, leitinho tudo de bom. Gente, vocês estão servidos? Olha, não precisa ir de fumacinha. Tomando meu cafezinho da tarde, juntinho com vocês. É tudo de bom. Gente, que beldade. Agora eu vou pegar um pedaço aqui da cuca. Ai, pessoal, cuca de morango. Olha. Gente, quando eu fui comprar cuca, tinha de abacaxi, de morango, tinha até de requeijão. E eu fiquei bastante em dúvida. Eu pensei, eu vou levar de morango hoje, outro dia eu compro de requeijão, outro dia de abacaxi, outro dia de banana, né, pessoal? Vamos experimentar todas. Porque aqui no Rio Grande do Sul, eu uso bastante cuca, assim, no café da tarde, um de manhã, à noite, não tem hora. Tudo é bom. Ai, gente. Então, vamos lá. Olha. Vocês estão servidos? Ai, gente. Hum. 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 Ó gente Esse cafézinho da tarde Tá tudo de bom Ainda mais Juntinho com vocês né pessoal Melhor ainda Delícia Ai gente Tava tudo muito bom Tava tudo uma delícia Esse leitinho quentinho Essa cookie Esse cafezinho da tarde E espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de hoje Se vocês gostaram Não se esqueçam também De deixar aquele joinha Bem esperto aqui no vídeo Vocês que ainda não estão inscritos Aqui no canal Me chamem de Nanda Mel No Youtube Já vão se inscrevendo Ativando o sininho Pra receber todos os vídeos Daqui pra frente Por hoje foi só pessoal Beijão Bem grande no coração A informação de todos vocês E até os próximos vídeos Tchauzinho pessoal Tchau 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 Tchau